Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu estou em conto com a paz e a alegria que me enredo o destino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mundo do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mundo do Espírito Santo. Quero saudar as irmãs da vida consagrada, quero saudar o grupo da Virgem de Maria, que hoje vive um pouco, a consagração da Virgem da própria vida. Quero saudar todas as famílias que estão aqui, diversos movimentos, grupos, sempre uma grande alegria encontrar-se. Hoje, está no quinto domingo da Páscoa, já é mais de um mês que festejamos a Resolução do Senhor. E a liturgia de hoje deve ter um mundo, portanto, tem que ter a ver com os objetivos, o objetivo fundamental da nossa caminhada de reina. E também, modo, o método para poder alcançar aquilo que mais vale neste mundo para cada um de nós. Salve-nos logo, perdão a Deus pelos nossos pecados, confiando na sua infinita misericórdia, para que possamos experimentar a beleza do seu abraço, que nos acolhe, que nos retua, que nos mantém em pé, para que nos mantém em pé, para que possamos caminhar na amizade com Ele, em todos os passos da nossa vida. Antônio 70, versículo 6. Amém. 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 Verdade, verdade, verdade de nós. Senhor, que interceder com nós, junto a Deus, vai nos perdoar. Verdade, verdade, verdade de nós. Verdade, verdade, verdade de nós. Deus Todo-Poderoso ganha compaixão em nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PROCLAMAÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL em Ele, esse produz muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em Mim serão lançados fora como um carro e secarados. Tais carros são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em Mim e minhas palavras permanecer em vós, pedirem o que quiseres e vos será dado. Nisto, meu Pai, é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis menos discípulos. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor O Céu A Céu A Céu Crescimas irmãs, caras irmãs, então, podemos dizer que o tema central da liturgia de hoje é permanecer ligados a Jesus, este lugar eterno, mas eu gostaria logo de dizer que Jesus indica, especialmente no Evangelho, mas todas as outras leituras convergem, nos indica o objetivo para viver, até, poderia dizer, a tarefa principal a qual podemos nos dedicar. E isto vale em todas as idades, é claro que quem é jovem ainda tem, diante de si, moleque, infinito de opções, ainda pode pensar com total liberdade dentro deste grande horizonte, para poder decidir onde é que vai avançar a sua própria vida adulta. Mas vale também para quem tem uma idade mais aviantada, porque pode significar reorganizar, pelo menos, as motivações, os objetivos, as metas que quer alcançar através daquela atividade que já decidiu há muito tempo e que tem dado grande importância de sustentar ele e a própria família, etc, etc. Mas as motivações, o objetivo fundamental que vamos entender, mas também ele nos diz ao mesmo tempo, método para que possamos alcançar este objetivo que ele hoje nos indica. E aí não é tão óbvio, vale a pena dar atenção para ir acompanhando, a gente. Porque eu quero recordar, em primeiro lugar, que no Antigo Testamento fala muito de viveiras, de vina, de todo o Evangelho, Jesus também fala muitas vezes disso. Por exemplo, o Salmo fala de vidro, que é o fruto, que é o fruto da vitreira, que é a uva, que atravessa a uva, o vinho. Acho que todo mundo entende perfeitamente esta dinâmica. Então, no Salmo 104, outro exemplo fala que o vinho vinho simboliza, simboliza o amor, simboliza aquilo que dá felicidade. Não o amor definido como um sentimento, tem umas emoções típicas na adolescência, mas está evidentemente a que se fala. O amor como capacidade de doar-se a uma outra pessoa para o velho dela, aquele amor que é capaz de acolher, de cuidar, de perdoar, de curar, o amor que se assemelha ao amor de Jesus, que acolhe as pessoas, perdoa quem tem pecados, e cura os doentes, e o bom samaritano que cuida daquele que estava machucado na pele do caminho, quer dizer, a felicidade e a alegria que o amor, que o vinho, que o vinho simboliza, é retomado por Jesus insistente em mim. E o vinho é fabricado com a uva, mas a uva é produzida pela pimenta. Jesus não fala nesse evangelho de hoje diretamente do vinho, nem fala diretamente da uva, ele fala do fruto, depois da humanidade da lista, mas ele fala da videira, porque quer dizer que ele se entende como a videira, que produz a uva, que produz o vinho. Ele pede que nós estejamos ligados a ele, com uma extensão do corpo dele, para que nós possamos participar dessa produção da uva, e através da uva do vinho, para que assim como ele, dá alegria e felicidade a quem tem que encontra, cura, perdoa, etc., nós tenhamos a possibilidade a realizar com este ciclo positivo da nossa vida. nossa vida deverá ser então dedicada, não somente a conquistar alguma fama e ganhar dinheiro para as nossas necessidades e aquilo que mais gostamos, mas a nossa capacidade profissional, as nossas energias, a nossa criatividade, segundo este evangelho, deve ter como objetivo produzir aquilo que é capaz de dar alegria, felicidade e paz a outras pessoas neste mundo. depois eu vou dar um exemplo, mas assim, Jesus retoma os caras do tema da vinha, muitas vezes, e ele põe a água e o vinho como o primeiro milagre que realiza no evangelho de São João, exatamente para indicar, não somente um milagre que Jesus fez lá no começo da sua atividade pública, mas para dizer a que é que ele veio, ele veio para que não falte alegria, era uma festa de casamento, e se faltasse um milho, ele ia faltar alegria, ele ia faltar, digamos assim, o prazer daquilo que estava acontecendo, daquela convivência vestida, etc., etc., em suma, ele fala que até trabalha para os vinhadeiros, que não são restos, ele fala dos trabalhadores que em diversos horários são enviados a trabalhar na vida, etc., etc., porquê? Porquê tanta resistência sobre isso? Porque quer dizer que cada um pode ter como objetivo de vida, dedicar as suas capacidades para gerar algo que, de alguma maneira, acaba, no final, realizando uma convivência humana, uma convivência de famílias, uma convivência da sociedade mais digna, mais alegre, mais feliz. Então, nesse sentido, a tarefa é viver de tal modo que possamos ser um motivo de alegria e de felicidade para muitas pessoas. É uma tarefa nova? É, como eu já disse, extensão da tarefa que o próprio Pai entregou a Jesus, o Seu Filho. Uma participação da tarefa que o Pai deu ao Seu Filho, Jesus. E, quero recordar, imagina São Paulo, que tinha como objetivo perceber os primeiros cristãos que ele considerava como pessoas perigosas para a paz daquele povo da antiga aliança. E começou, ele, ele participava da condenação à morte de diversos líderes de comunidades cristãs. Mas, de repente, encontrou o Senhor. Se ligou a ele, o povo, aquela videira que é Jesus. E a vida dele entrou. E o objetivo da vida dele foi criar comunidades. Por toda, todo o ambiente velho, até a profecia, e a Grécia, e não sei aonde, estava sabendo tudo o que podia naquela época. Para que todas as pessoas pudessem encontrar aquele mesmo Senhor Jesus que ele iria encontrar. Aliás, ele vai dizer nas suas cartas, ele não fala da vida e do ramo. Mas, ele diz, nós, vós, o corpo, Cristo é a cabeça. E nós, vós, eles também, membros desse corpo, como ele é a cabeça, é uma convicção de conexão vital. Como o membro do corpo e a cabeça que comandam aquele corpo. Da mesma maneira, a videira e os raros. Bem, eu queria recordar que a palavra fruto é repenida sete vezes no trecho do evangelho, que é tão grande que eu acabei de ler. E a palavra permanecer oito vezes no greve texto do evangelho de hoje. Porque dizer é uma coisa insistente, que deve ser muito importante. Eu entendo que quando uma criança fica reclamada que está com fome uma vez, a mãe pode dizer, é, daqui a pouco, daqui a pouco, chega a hora e prepara. Mas, se ele começa a dizer sete vezes que está com fome, ou oito vezes que está com fome, e se fica nele, a mãe se preocupa, ou o meu dedo, e se está com fome, porque, em vez de ocorrer a minha vida, que não pode esperar ainda o horário famoso que está ainda distante. Quero dizer, essa definição serve para nós, carna e importância para nós, aquilo que Jesus está dizendo. E o método qual é? O método, então, é permanecer. Como é que nós podemos nos dedicar nisso? que nós podemos nos dedicar nisso, estando conectado com Jesus, de uma maneira vital, de tal maneira que aquela meio parital, que é o próprio Espírito Santo, que circula na vida de Jesus, quando lindíssimo ao Pai e ao Espírito, possa circular também em nós, de tal forma que nós possamos, assim, ser alimentados pela mesma limpa vital que alimenta o próprio Senhor Jesus. E o método é permanecer ligados a Ele, a verdadeira que Deus. O que quer dizer que é verdadeira que Deus? é verdadeira. O que quer dizer que tem outras ideias que não são verdadeiras, que oferecem uma felicidade que é momentânea e que depois havia problemas gravíssimos, porque não é uma verdadeira, porque se a vida é verdadeira, então no fim você já tem grande qualidade. Mas se não é verdadeira, você pode encontrar, por exemplo, o crack bem verde do crack. O crack, para quem usa, inicialmente, quando está sendo usado, mas ele gera uma grande felicidade, só que depois vai destruindo o cérebro, a pessoa que não sumiu por um pouco de tempo, e não é uma felicidade, é uma, não é uma pequena verdadeira que está perdendo aquela porca. Devemos ficar atento para saber qual é o bem que realmente é capaz de produzir felicidade em nós e nas outras pessoas. Muito bem. E então, me parece que já demorei demais, eu quero que eu cheguei agora ao ouvir, pensando, refletindo mais sobre as duas coisas. Em primeiro lugar, o que é que existe entre a vida e os casos que estão conectados a ele? É o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que nós recebemos desde o dia do batismo. É isto que pode, é a limpa, a verdadeira limpa que pode alimentar o nosso crescimento de uma maneira apropriada, adequada a estes objetivos. E então, é desde o batismo que pertencemos ao Senhor Jesus, como o curado que pertence à vida. Agora, eu queria terminar, somente com uma pergunta, para que cada um possa ir pensando. nós podemos entender, nós podemos entender, nós podemos entender, o que significou para Paulo, começar a prevencer ao Senhor Jesus. utilizando todas as qualidades humanas que ele tinha antes, só mudou os objetivos, digamos assim. nós podemos entender, nós podemos entender, o que significou, mas não quero que imaginem que pertence realmente ao Senhor, somente quem fica padre, ofrenda, ou qualquer outra coisa parecida. na hora, isso é um convívio, é para todos, pode ser um pai de família, ou uma mãe de família, e manter essa conexão com o Senhor, cuidando de produzir aquele fruto, que pode gerar felicidade às pessoas que são confiadas. Mas tem essa profissão entre um professor, outro é enfermeiro, não é polícia militar, outro é juiz, outro é de aliviar cada um, na sua atividade. Mas, direcionando, toda aquela atividade, todo aquele trabalho, inclusive um trabalho profissional, para esta finalidade, grandiosa. Mas a questão que eu queria fazer nisso, como é que nós queremos crescer? É verdade? Que peso tem? Porque se eu pertenço a um grupo, a um grupo, por exemplo, a um nível de futebol, mas nunca vou jogar com eles, então não é verdade, não estou pertencendo, é uma fantasia. Não estou pertencendo a coisa nenhuma. aliás, quando eu quero jogar com eles, eu vou jogar com outros, então não estou pertencendo mesmo. Então, quero dizer, sabemos o que significa pertencer a um nível de futebol. O que significa pertencer a esta vida que é o Senhor Jesus? em concreto, no meu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no dia. eu digo, essa pergunta, para cada um poder pensar, digamos assim, quando essa palavra do Senhor, insiste na maneira com a qual vamos arrumando a nossa caminhada, pela quinta, nesta, 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 nestavera. não vamos seja nosso Senhor Jesus Cristo, que não vemos agora a nossa profissão bíblica, creio em Deus Pai e todo o poderoso, creio amado pelo céu, na quinta, ejä, que injeça em seu Cristo, num futuro, e em nosso Espírito e no nosso Senhor, Nasceu a tua origem na minha, apareceu o seu propósito de lá, foi o seu caráter, o povo não se separará, desceu a alçação do povo, preste o seu rosto desde a minha, o seu Deus é o seu, já se trata de ele, e o seu caráter, o povo do meu outro, não será que me ativar os filhos do povo, entrei o seu Espírito Santo, na santa igreja da dobra, da alma de Deus e somos, na reação dos caráteres, na reação dos caráteres, na vida eterna, amém. Irmãs e irmãs, supliquemos ao Senhor que fique sempre mais na sua igreja, a humanidade e toda a nossa realidade, para que a luz de Cristo ressuscitar, que esclareça sobre nós. Rezamos juntos, dizendo, Felificai, Senhor, a nossa igreja. Felificai, Senhor, a nossa igreja. Conduzindo a nossa igreja, no caminho da santidade, no compromisso fiel ao Evangelho, nós nos pedimos. Felificai, Senhor, a nossa igreja. E dai-nos pontos em perseverança, para permanecer nos unidos a Cristo, vida e a verdadeira, para que possamos produzir frutos de vida e de esperança, para a nossa comunidade, nós nos pedimos. Felificai, Senhor, a nossa igreja. Ajudai-nos a vencer com o egoísmo, com o óbvio e com a indiferença, pois estes são frutos de morte. Contra a Deus, e no vosso amor, nós nos pedimos. Felificai, Senhor, a nossa igreja. Felificai, despertai, Senhor, o profundo conhecimento de Jesus, pois sem Ele, nada podemos fazer. Nós nos pedimos. E que a graça, Senhor, a nossa igreja. Recebemos a fé pelos povos que estão em conflito, que possam encontrar os caminhos na paz. Recebemos pelo povo brasileiro, e por seus governantes, que possam ser tomadas as decisões mais adequadas para o verdadeiro descomendimento, que favorecem, especialmente, os mais necessitórios pobres. Também, Senhor, por toda a igreja, pelo Papa Francisco, pelas nossas necessidades, e nossos familiares, por tudo isso, nós nos pedimos, Senhor, Felificai, Senhor, a nossa igreja. Acolhei, Senhor, essa sincera condição de nossas preces, humildes e confiantes em Vosso amor de Pai, por o que lemos pela intercessão da Virgem Maria, e pelos médicos de Jesus Cristo nosso, Senhor. Amém. Vamos sentar. Cantos de apertório, número 33. Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja acento por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba acento por os nossos santos, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, e para a glória do Senhor. Amém. O Deus, que o venerá pelo intercâmbio deste sacrifício, nos fizeste participar de vossa única e suprema divindade, concedemos, vos pedimos, que, conhecendo a vossa dignidade, adestemunhemos pela prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação proclamar nossa glória ao Pai em todos os tempos mas no maior júbilo louvar-nos neste tempo porque Cristo, nossa Páscoa foi imolada por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna e para os nossos fiéis há crescer as mortas do reino dos céus nossa morte foi definida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos por isso, transportando a alegria a Páscoa resulta a criação por toda a Terra também os espíritos celestes e os poderes as potestades angélicas proclamando o índio a nossa glória cantando a uma história só vós cantando o número 7, 24 e 6 amém Senhor, Deus do universo, santo é o Senhor, o céu e a terra, santo é o Senhor, a nossa glória, santo é o Senhor, bendito que vem, santo é o Senhor, em nome do Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Amém. 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 todos e comigo, isto é o meu corpo, que será em média por vós. O mesmo morro, o fim da selha, ele tomou um cabo em si em suas mãos, e dadou graças novamente o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomar, todos, entender, este é o travesse do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a divisão dos pecados, fazeis-te em memória de mim. Mistério da Fé A vosso nome, Senhor, a vossa amor, e a própria mão, a palavra, a vossa exceção, e rindo-se em memória de Deus. Celebrando, pois, a memória da morte e a desobedição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pago e o pão da vida, e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornais desligados de estar aqui na vossa presença, e vos servir. A sua glória, o Senhor, a nós aos esperas. Suplicantes dos pedidos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos felizes pelo Espírito Santo, nos socorro. E os Espíritos nos contados nos socorro. Lembrarem-nos ao Pai de uma sequência que se faz presente no mundo inteiro, e a vida convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participar de sua vida imortal que era desanar e grado em comunhão com o Papa Francisco e com o nosso bispo século, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo e glória a Deus do Pai e a nossa igreja lembrar-nos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que atorqueceram na esperança da desinvenção e de todos os que partiram nesta vida apelheiros junto a vós na luz da vossa paz com seus filhos ó Senhor, amarelo a fé enfim nós nos pedimos a liberdade de todos nós e daremos participar da vida eterna com a Virgem Maria do nome de Deus São José seu Esposo os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho amém por Cristo com Cristo e em Cristo apóstolos Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos e todos os séculos amém 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 guiamos pelo Espírito de Jesus e iluminamos pela sabedoria do Evangelho os apóstolos Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso querido seja aquele que a vossa do parágrafo assim na terra como nos céus o pão nosso que a cada dia nos alegria é o Pai das nossas ofensas assim como nós servimos a quem nos tem ofendido e não nos deixe de extrair em dedicação mas livrai-nos da mal amém livrai-nos de todos os mares ó Pai e dá-nos hoje a vossa paz ajudai-nos pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os queridos enquanto vivemos a esperança acordamos a vida do Cristo salvador vosso é o peito o poder e a glória é o paz Senhor Jesus Cristo que cesses aos vossos apóstolos que nos deixe a paz eu vos dou a minha paz não molhei os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós Jesus eu como o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco ao amor de Cristo nos ouvido irmãos e irmãs nos salvares em Cristo Jesus amém 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 Verdade, verdade de nós Cumprimos de Deus Estirás o pecado do mundo Antes da paz A vossa paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se a quem come este pão, liberá eternamente Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu Se a quem come este pão, liberá eternamente Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Amém 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 E pela força despremei, eu consulei-lhe A Ti, Deus, que ela não respondeu Faça assim que morre, cego-me a Deus da tua fé Por Ti, Dama Maria, quem parte da igreja Nossa família pra vestir é sempre desejar Cheia de fé e esperança de amor dizer sim Ah, Deus, desde aqui os meus pernos, Senhor Que a graça de Deus fez em nós desmestar Que a graça de Deus, que ela não respondeu Que a graça de Deus, que ela não respondeu Que a graça de Deus, que ela não respondeu Que a graça de Deus, que ela não respondeu Que a graça de Deus, que ela não respondeu Que a graça de Deus, que ela não respondeu Com a tua missão Não poderia mais servir Com o Espírito Santo E vem contigo, Jesus O teu pássaro santo Vamos agora ajudar De um dano do braçal Com o pássaro Reza-lhe Os meus servos, Senhor E a graça de Deus Este nós desprezar E de ti, nosso Pai Pelo Espírito Santo Amado de amor Pelo Espírito Santo A tradição está logo abaixo Na letra da mesa Amado de amor Amado de amor Amado de amor Amado de amor Amém. 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 Oremos. Senhor, nós nos pedimos, permanecer com misericórdia junto ao Vosso Todo e fazer passar da Antiga para a Nova Vida aqueles que iniciaste nos seus internos celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se me disse que tem um casal de noivos que gostaria de receber a bênção. Estão aqui. Podem vir aqui. Um pouco à frente. Podem vir aqui. Podem vir aqui. Então podemos, realizar juntos o Ave Maria, pelo casal, nós estamos aqui por todos os casais, já casados, ainda por casados, pelos filhos, por todas as famílias, pelas monjas, que convivem que todos os dias aqui nos estejam, sempre em busca do Senhor, desejamos para que a Virgem Maria, sempre mais nos conduza, a vida do nosso olhar, do seu Filho Jesus, do coração aberto. Ave Maria. Amém. Cheio de graça, Jesus, Senhor Deus, bendito aos seus olhos, entre as igrejas, bendito ao teu futuro, do vosso Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, a glória e a glória da nossa morte. Amém. Amém. Agora, abençamos o reino, o casal, a todos nós aqui novos. Que o Senhor esteja por vosso. Ele esteja por vosso. Deus, que pela ressurreição do Seu Filho Único, nos deu a graça da redenção e, por todos os Espíritos, nos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo, nos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, nos torne participantes da herança etérica. Amém. Ele, dentro, agora, redadei, pousares no céu, olhemos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo, desde a sobrevós e convosco permaneça sempre. Amém. 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 Amém.